Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer uma torta de maçã de frigideira Muito fácil e fica uma delícia Gente, eu vou pedir pra vocês ajudarem o canal deixando o seu joinha, comentar e compartilhar E se não for inscrito no canal, tá? Escreve o dedo aqui embaixo, se inscreve E não esquece de adicionar o sininho na opção toda pra não perder as nossas notificações Então chama a vinheta e bora pro vídeo E pra nossa torta de maçã de frigideira super fácil Vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo Lembrando que minha xícara medida é de 240 ml Meia xícara de leite Três colheres de sopa de açúcar Um ovo e uma colher de sobremesa de fermento químico-fermento pra bolo Vamos precisar também de uma maçã cortada em rodelas, sem as sementes Eu cortei com mais ou menos um centímetro Uma colher de sopa de açúcar Mais ou menos uma colher de chá cheia de manteiga ou margarina pra untar E opcional aqui eu tenho uma colher de chá de canela em pó Mas você pode usar a gosto ou se você não gosta não coloca E num bowl vamos colocar o leite O ovo As três colheres de sopa de açúcar A canela Pra quem gosta E vamos bater Então pessoal eu bati aqui por uns 30 segundinhos só pra misturar esses primeiros ingredientes Agora vamos colocar a farinha de trigo E vamos misturar muito bem Então pessoal eu já misturei muito bem Olha que linda que está a nossa massa Agora eu vou colocar o fermento E misturar delicadamente Então pessoal agora vamos precisar de uma frigideira antiaderente de preferência grossa E vamos colocar aqui a manteiga ou margarina E vamos untar a nossa frigideira O fogo está desligado tá pessoal Então pessoal eu já untei aqui É importante untar bem tá pessoal Porque a manteiga ou margarina aqui Ela vai ter o papel de deixar a nossa maçã mais molhadinha tá Juntamente com o açúcar E agora vamos polvilhar o açúcar Sobre a manteiga ou a margarina Fogo desligado tá gente E agora vamos ajeitar aqui as rodelas de maçã E vamos derrubar sobre as maçãs Gente essa minha frigideira tem 26 centímetros de diâmetro Vou ajudar aqui a espalhar com o fuê Pra cobrir bem as maçãs E vamos tampar E gente fogo bem baixinho O mais baixinho possível tá Então agora vamos deixar ela aqui tampadinha Até ela crescer bem e ficar bem douradinha por baixo Então pessoal 10 minutinhos depois Tá aqui a nossa torta Eu vou furar aqui com o palitinho Pra ver se ele sai limpinho Sequinho Torta pronta Então pessoal agora a gente só vai se certificar aqui Que tá bem soltinho Olha gente tá bem soltinho A gente untou bem né Agora vou desenformar Então pessoal já desenformei aqui Foi muito fácil desenformar Soltou muito facilmente E esse é o resultado gente Poderia até ter tirado um pouquinho antes tá Uns 8 minutinhos acho que já estaria bom Salpiquei um pouquinho mais de açúcar demerara Pra ficar mais bonito ainda gente E o resultado é esse aqui Espero muito que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima